Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos exatamente aqui nesse dia 3 de janeiro de 2021 mostrando para vocês esse belíssimo pé de cajado de São José, que está situado bem de fronte a nossa residência mesmo. Então da nossa residência nós podemos vislumbrar a beleza que é esse pé de cajado de São José. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo ecológico. É o pé de cajado de São José. Valeu Jesus, feliz ano novo pessoal.